Estamos aqui com o meu filhote, estamos rastreando. Opa, peraí que tem um velo aqui, ó. Sai pra lá, velo. Deu, afastei. Meu filhotinho tá aqui comigo, por isso até que o velo apareceu pra tentar pegar ele, mas já expulsei. Estamos indo atrás de um anquilosauro aqui, olha só. Ele ali, ó. Ah, parou. É que ele tá se protegendo, né? Eu já consegui acertar uma mordida nele. Ele tá evitando dar muito porque, como ele tá sangrando... Ó, o filhotinho já tá indo pra cima. Calma, filhote. O filhote já tá agressivo, ó. Vou tentar dar um giro aqui e morder ele, peraí. Aí. Toma, toma. Opa, opa, calma. Aí, ó. Consegui. Beleza, perfeito. Ele errou. Muito bom. Espero que eu tenha acertado. Ah, vai cair. O problema é que aqui tá muito longe de tudo. É meio ruim até a gente ter essa carcaça, mas... Como eu tô com fome e o filhote também tá sedento de fome... Então a gente vai ter que caçar esse anquilosauro, coitado. É uma fêmea, na real. Peraí. Caraca, ele tá descendo muito. Ó, eu vou tentar ir por aqui, ó. O filhotinho, ele tá muito agressivo. Eu acho que eu vou ter que dar uma dura nele. Sai pra lá, filhote. Vou dar uma ameaçada. Aí. Ele vai entender. Pronto, ele se afastou. Beleza. Tá louco, filhote? Vai tomar uma rabada do anquilosauro e vai morrer, velho. Eu ia falar do estego, né? Bota louco. Tá, beleza. Vamos lá. Calma. Só tem que analisar bem. Quando ele se virar, a gente vai. Aí, ó. Peraí. Agora. Consegui. Perfeito. Aí, ó. E ele errou. Caraca, tem muito sangue por aqui. Olha só. Ele caiu? Não, não caiu. Ela, né? Desculpa. Eu te odeio. Peraí, mais uma vez. E foi. Agora. Consegui. Acertei. Aí, ó. Boa. Conseguimos. Muito bom. Foi uma batalha dura. Eu consegui pegar exatamente nos momentos certos. Ela tentou me atingir, mas não conseguiu. Muito bom. Caraca, sem tomar dano nenhum, aliás. Bom trabalho. Perfeito. Vai, filhote. Come. Vou deixar ele comer primeiro. Aí, depois eu como. Como eu disse, né? Nós temos um problema, porque não tem nenhum lago aqui perto. Na verdade, eu não sei se tem. Vou utilizar o faro aqui rapidão. Peraí. Eu nem testei. Mas como a gente estava andando há muito tempo e não estava achando nada, só encontramos esse anquilossauro aqui. Essa anquilossauro. Então, eu deduzi que não tinha lago. É, e de fato não tem mesmo. Olha só. Caraca, velho. Tá louco. Deixa eu comer agora. Vamos lá. Vamos se alimentar. O filhotinho aí já comeu. Olha quanta pegada. Olha o velo ali, ó. Cara, eu vou ter que caçar aquele velo. Sério? Sério? Não, falando sério. Esse velo vai tentar pegar o filhote. E é um problema, porque se ele grudar, ele incomoda. Principalmente os filhotinhos, no caso, né? Não me diga. Tá, eu vou lá pegar ele. Peraí. Vamos lá. Ele tá toda hora atrás da gente. Merece ser pego. Aí, já era. Ah, vai fugir? Toma. Pronto. Acabei com a preguinha. Agora eu vou me alimentar mais um pouco. E... Já era. Só pra ficar 100% mesmo de fato. Calma aí. E... Aí, ó. Pronto. Agora sim, 100%. Pode deitar, filhote. Fica tranquilo. Aí depois a gente sai pra procurar água. E aí depois voltamos pra essa carcaça aqui. Acho que vai rolar. De repente, pra lá eu consigo encontrar alguma coisa. Porque... Se eu não me engano, tem um pântano. E pântano tem água. Então, né? Vamos encontrar algo. Né, filhotinho? Eu acho que o filhote tá com sede, velho. Daqui a pouco a gente tem que ir. Pessoal, acho que eu escutei um rex. Sério. Não faz muito tempo que eu deitei aqui com o filhote. Ó. Acho que gritou de novo. Pera aí. Fica quieto, filhote. Foi por aqui, ó. E eu acho que ele... Ah, lá tá ele, ó. Caraca, lá... Lá tá o rex, velho. Ih, opa. Ele deve ter ouvido eu gritando naquela hora. Quando a gente tava lutando contra o anquilosauro. Ele deve ter ouvido a minha ameaça pro filhote. Lembra que eu expulsei o filhote pra ele não tomar uma rabada? O Anki também tava gritando antes da gente caçar. Ah, não, rapaz. Sério? Ele não viu ainda. Deixa eu me esconder aqui, ó. Vem aqui, filhote. Vem. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Ih, caraca. Ele tá passando, ó. Ah, já tá ameaçando. Não acredito. Eu vou... Ih, o que é isso? Caraca. Opa, opa. Vou gritar socorro aqui. Calma. Caraca, que susto, velho. Tava mais perto do que eu imaginei. Ih, ele tá atrás da gente. Que isso? Ok, corre. Que isso? O Rex foi atrás da gente, velho. Tá carcaça ali do Anki. Ele quer pegar a criatura viva, velho. Tá, vamos fugir. Ih, rapaz. Olha lá ele, ó. Tá, ele ameaçou. Tá, beleza. Ele só expulsou mesmo o território. Nossa. Eu achei que ele ia atrás da gente, velho. Na moral. Caraca, ele tava muito perto. Eu achei que ele tava longe. Mas, bom. Pelo menos a gente conseguiu escapar. Infelizmente, perdemos a nossa carcaça. Tem que fazer. Mas, pelo menos, eu estou aqui, ó. Full comida. E também, sei de mais ou menos, na real. Tá baixando agora. Então, tipo, a gente só vai precisar tomar água mesmo. Ó, filhote. Olha o que que tu fez. Ficou gritando. Capaz, né? A culpa foi minha, na real. E eu falei que tinha um pântano aqui. Olha só o pântano. Impressionante. A gente pode cheirar e achar um laguito por aqui. Vem. Ainda bem que o filhote fugiu aquela hora porque o Rex quase pegou ele. Ele foi esperto. Foi mais rápido que a gente, na real. Muito bom. O que que tu localizou aí, pequeno? Ué. Tá grunindo. Uma outra coisa interessante aqui. Sorte que a gente tinha a carcaça do Anki. Imagina se a gente não tivesse. Com certeza o T-Rex teria pego a gente. Pelo menos o filhote que não é tão rápido. Ah. Nossa. Ah, mas também, né? Ele não ia ir ali se a gente não tivesse gritado. Ele não ia saber que a gente tava ali no caso. Então, de qualquer maneira, não foi bem uma sorte, né? Ele só ouviu a gente porque a gente tava na luta. Senão a gente ia ficar em silêncio aqui. A não ser que esse filhote ficasse gritando aí. Eu teria que dar um supapo nele. O que que é isso? Vamos voltar pra cá. Tá, bom. Eu sei que é aqui no meio que tem água. Só não sei aonde exatamente. Vamos procurar. Ih, rapaz. Ó. Essas pegadas aqui não são nossas. Eita. Deixa eu ir pro lado aqui. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vem, filhote. Aqui, 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 ó. Ele tá seguindo já. Beleza. Vamos pelo outro lado. Tá estranho isso. Chama a polícia, chama a polícia. Já estamos chegando aqui no lago. Até que não foi tão longe assim quanto eu imaginei. É bem ali, ó. Perfeito. Triste, né? Por a gente ter perdido a carcaça do Anki. Mas, mesmo assim, pelo menos a gente já tá alimentado. Tem que olhar por esse lado. E ninguém também foi devorado. Também tem que olhar por esse lado. Tá. O filhotinho tá vindo aqui, beleza? Eu vou ter que chegar meio que na maciota. Porque a gente não sabe o que podemos encontrar aqui na frente. Pode ser espino, sucumimos. Que geralmente eles gostam de ficar por aqui, né? Pode ser qualquer tipo de dinossauro. Ó. Chegamos. Deixa eu ver. Caraca, o tamanho é realmente muito grande. Caraca, olha isso. Tá, mas eu não tô vendo nada. Será? Vem, filhote. Pode vir. Na mãe. Silêncio. E... Nada. É. Tá de boa. Caraca, velho. Tem nada aqui mesmo. Ó, muito bom. Muito bom. Pelo menos eu tô vendo. Tá, vamos tomar. Caraca, tem um bichinho aqui, ó. Que isso? Ah, não. É um tronco de árvore. Fui enganado por um tronco de árvore. Muito bom. Excelente. Ih, já tô ficando com fome. Ih, rapá. Nossa caminhadinha aí, deu ruim. Vou ter que caçar alguma coisa. O problema é que não tem nada. Toma água aí, filhote. Deixa eu dar uma volta. A filhote vai ficar me seguindo. Não adianta. Deixa eu ver aqui se tem algo. Tá antenado pra cá. Filhote tá vindo? Tá vindo. Belê. É. Não tem nada, galera. Tá livrão aqui. Ó só, aqui não tem nada. É, tá um deserto. Não é mais pântano, é deserto. Então vou aproveitar que a gente não achou nada e vou já deitar aqui e descansar um pouco. Filhotinho aí, sei lá o que ele vai ficar fazendo. Vai brincar ou vai deitar? Decide. Peraí, será que a gente... Não. Eu imaginei que a gente pudesse ter sido seguido pelo TX, mas eu acho que não. Ele ia ficar na carcaça do Anki. E a carcaça do Anki dura bastante. Então acredito que a gente tá safe por enquanto. Ele não vai seguir a gente. Na verdade, eu acho que até que ele já perdeu o rastro. Porque a gente andou bastantinho, mais ou menos. Então, até lá o rastro já sumiu até ele comer. Mas tem que ficar atento sempre. Olha só o que que apareceu aqui. Dois puertasauros. Eles estão passando aqui de boa. Muito lindo. Eu vou até me levantar aqui. Dar uma saudação para eles. E aí... Vou dar amizade. Caraca, eu achei que tava um deserto aqui, mas até que não. Tem dois puertas. Pelo menos isso, né? Tavam vindo de lá. E eu nem vi eles. Daquela cachoeirinha lá. Caraca, que isso? Mandou ameaça. Esse puertas aí tá meio sinistrão. Pera aí, eu acho que são dois machos. Eu acho que é, né? Ah, eles devem estar procurando umas fêmeas. Por aí. Vou chegar meio que no meio deles. Escapar... Oh, oh, oh. Ah, não, 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 não. Esquece, esquece. Estão meio agressivos. Beleza, vambora. Vem, filhote. Vamos seguir o caminho de onde os puertas vieram. Enquanto isso, eles estão indo pra lá. Ó, escutei outro barulho. Foi por aqui, ó. Não sei o que era pra ser isso comigo. Sei lá. Enfim. Vamos seguir pra cá. Eu vou ter que caçar alguma coisa, porque eu já tô ficando com muita fome. Fica um pouquinho. Os puertas estão lá longe, ó. Se afastaram bastante. É, não sei pra onde eles estão indo, de fato. Vem, filhote. Siga-me. Vamos caçar alguma coisa por aqui. Acho que é pra cá mesmo. Vou ter que utilizar o faro de novo. Pera aí, vamos ver. Aí. Deixa eu ver se tem algo aqui. Não. Nem as pegadas mais do puerto estão. Que triste, galera. Sério. Agora sim tá o deserto. Vamos passar. Olha o que é isso, cara. Que susto, velho. Ah, não. Volta aqui, Velo. Vai ser tu mesmo. Cara, o Velo apareceu do nada. Aí, ó. Consegui. Pega, filhote. Vem comer. Bota o pestaquinho aqui, ó. O super tá gritando loucaça. Isso aí, caça. Boa. Azar, filhote. Muito bom. Enquanto isso, eu como aqui o velhinho. Aí. Perfeito. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, vou ficar do lado do olhinho aqui. Esperar ele crescer. Eu acho que ele já vai crescer daqui a pouco, na real. Tá bem grande. E, bom. Valeu, então, a todos. Não se esqueça de seguir os links que estão na descrição e no tópico fixo. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.